Salve, salve, patriotas! Amigos, o ministro Alexandre Moraes havia determinado que as plataformas de redes sociais, todas elas, bloqueassem o perfil do deputado Nicolas Ferreira. Porém, o Telegram se negou a bloquear o perfil dele. E depois que o Telegram se negou a bloquear o perfil do deputado federal Nicolas Ferreira, o ministro do STF, Alexandre Moraes, multou a plataforma em 1 milhão e 200 mil reais. Depois que o Telegram se negou a bloquear o perfil do deputado Nicolas Ferreira, ela foi multada pelo ministro Alexandre Moraes em 1 milhão e 200 mil reais. Porém, porém, agora parece que o ministro já voltou atrás e mandou as plataformas reativarem o perfil do deputado. Mandou todas as plataformas, Twitter, Telegram, Facebook, Youtube, Instagram, todas as plataformas reativarem o perfil do deputado. Mas estipulou uma multa de 10 mil reais ao deputado para cada postagem que for considerada fake news, mentira, desinformação. Essas coisas desse tipo aí que agora está tendo muito. A gente não pode nem mais contar uma mentirinha que é até preso, né? Antigamente, o pessoal se sentia orgulhoso em ir lá para fora do país e contar mentiras sobre o país, né? Falava isso aí rindo, ainda achava bonito. Mas o mais importante é isso aí, ó. O ministro Alexandre Moraes voltou atrás e determinou que as plataformas liberassem os perfis do deputado Nicolas Ferreira. Como vai ficar agora a situação em relação ao Telegram, em relação à multa, eu não sei. Precisamos analisar, aguardar os novos capítulos aí, né? Os próximos capítulos. Mas isso é uma vitória muito importante para a nossa liberdade de expressão. Porque qualquer coisinha que se falasse, simplesmente mandava, ó, bloqueia, derruba, fecha, cancela. Só, não interessa o restante do trabalho, do restante do conteúdo que a pessoa tem. Às vezes por causa de uma coisa que às vezes a pessoa até exagera, tudo bem. Mas outros não, outros nem exageram. Simplesmente passam a informação, igual agora. Eu estou apenas passando uma informação. Mas hoje em dia a gente não sabe mais o que é apenas passar a informação ou um crime. Cada um analisa do jeito que quer agora, né? Mas o importante é que antes você perdia todo o seu trabalho. Por causa, talvez, de um vídeo, um conteúdo que foi considerado ilegal, criminoso. Você perdia todo o seu trabalho. Agora não. Agora parece que estamos entrando numa nova fase. O ministro Alexandre Moraes voltou atrás e mandou que o perfil do deputado Nicolas Ferreira fosse reativado. Isso é muito importante para o nosso Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês. E não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificações dos próximos vídeos.